Para a Tibi sonho meu, muçulmag e ucarina Eu sou o Pedrão do Valentina Não tem colher de chá, cruz das armas é 100% lá do ar Nosso bonde não corre, eles tem poder Torre de Babel faz os alemão correr A chapa esquentou, o bonde tá formado O bairro São José é 100% incorporado Não tem vacilação, funcionário 2, é pura disposição Nós somos Teme Terra, é isso, é Tintidói Nosso bonde só tem playboy Não fumamos, não cheiramos, somos natural Galera da praça, o bonde do mal A Congonha e o Cajueiro, Madureira é só guerreiro Agora DJ Marcílio, pode esculachar Solta o Teme Terra pra galera delirar Não tem colher de chá, cruz das armas é 100% lá do ar Nosso bonde não corre, eles tem poder Torre de Babel faz os alemão correr A chapa esquentou, o bonde tá formado O bairro São José é 100% incorporado Não tem vacilação, funcionário 2, é pura disposição Nós somos Teme Terra, é isso, é Tintidói Nosso bonde só tem playboy Não fumamos, não cheiramos, somos natural Galera da praça, o bonde do mal A Congonha e o Cajueiro, Madureira é só guerreiro Agora DJ Marcílio, pode esculachar Solta o Teme Terra pra galera delirar Vá puxar aí, ó Vá puxar aí, ó Vá puxar aí, ó Vá puxar aí, ó